PING PANG Dedo fantasma, dedo fantasma Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Surpresa! Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? CREC, CREC, CREC Dedo zumbi, dedo zumbi Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te peguei! Dedo vampiro, dedo vampiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eva! Achei todos vocês! O que estão fazendo agora? Mi, mi, mi? Dedo bruxa, dedo bruxa O que faz? Mexo o caldeirão Você quer provar? Nein, 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 não Feliz dia das bruxas Dedo fantasma, dedo fantasma O que faz? Eu vou por aí Pegue-me se puder Na, 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 na Ner, na, 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 na Feliz dia das bruxas Dedo esqueleto, dedo esqueleto O que faz? Feliz dia das bruxas! Dedo zumbi, dedo zumbi O que faz? Eu te assusto, eu vou te pegar Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dedo vampiro, dedo vampiro O que faz? Fico de cabeça pra baixo Isso é divertido! Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dentro dos monstros, dentro dos monstros Onde estão? Surpresa! Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Feliz dia das bruxas!